Olá a todos e o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre skincare routine. Eu tenho feito mais estes vídeos em formato de reels ou shirts, mas acho que está na hora, porque tenho vários produtos completamente diferentes na minha rotina, está na hora de fazer um vídeo longo, extenso, que não há de ser muito longo na verdade, a falar sobre os produtos que eu tenho estado a utilizar, tanto de manhã como à noite na minha pele. Also, se vocês quiserem que eu faça um vídeo complementar de produtos extras que eu faço de vez em quando, tipo eye patches, face masks, não sei, tudo o que for complementos, digamos assim, não sejam coisas que eu uso todos os dias de manhã ou à noite, digam-me que eu também poderei fazer esse terceiro vídeo com, tipo, complementos da minha skincare routine. Como em todos os vídeos de skincare, isto é, o que está a funcionar para mim, são os ingredientes que eu gosto de utilizar na minha pele e que a minha pele não reage. No entanto, tenham muita atenção quando usam ativos, princípios ativos, e tenham muita atenção quando misturam ingredientes, sem a cidade da vossa pele, tudo e tudo e tudo, e o que eu estou a dizer aqui no LA, e não quer dizer que por funcionar para mim, que vai funcionar para toda a gente desse lado, até podem ter uma pele muito parecida à minha, mas para exportar-se de forma completamente diferente, portanto, ou aliás, os produtos exportarem-se de forma de efeito completamente diferente na vossa pele. Portanto, isto é o que eu tenho estado a utilizar, o que eu gosto, mas filtrando aqui a informação que acharem devida, e tenho em consideração que eu não sou nenhuma Skincare Specialist, dermatologista, nada que se pareça, sou só entusiasta da coisa. Vamos então passar à minha rotina da manhã. Então, eu de manhã tenho estado a utilizar um cleanser, tenho estado a utilizar mais este cleanser, este da Revox, eu tenho estado a gostar muito. Ele é assim ligeiro, ele já vai assim por aqui. Este é o Revox Zit Care AHA, BHA, PHA Face Cleanser. Tem então T3 Leaf Water AHAs, BHAs e PHAs, que fazem uma esfoliação muito ligeira à pele, em concentrações bem pequeninas, e obviamente está há pouco tempo na pele, portanto, não é assim um cleanser que faz uma esfoliação boa e agressiva, nem deixa a pele seca nem nada. Limba e faz esta mini esfoliação, mas depois acalma também a pele, e ainda tem ácido hialurónico que ajuda a hidratar a pele. O que ele promete é limpar a pele em profundidade, enquanto faz uma gentil esfoliação, protege e fortifica a barreira da pele e hidrata para não se perder, tipo, hidratação direito ao dia. Pronto, tenho estado a gostar muito. Já estou a utilizar este há um mês e meio, dois, para aí, e estou a gostar muito. Ele é assim um gel completamente transparente, como conseguem ver aqui de lado, e é mesmo gelzinho, mas faz uma boa espuma. Não é aquela espuma espessa, não é uma espuma fixe e a sensação na pele. É depois a pele refrescada e limpa. Depois, passando para tónico, na maior parte dos dias, tipo na semana, eu uso este Pixi Collagen Botanical Collagen Toner, que é um tónico da Pixi à base de colagênio da Cassia e peptidos. Isto basicamente ajuda a preencher e a volumizar a pele e a dar aquela hidratação. Duas vezes por semana eu uso, em vez deste, uso este da Paula's Choice, que este já é tipo old school aqui no canal, já apareceu mil vezes. Este é o 2% BHA Liquid Exfoliante, que é um tónico à base de 2% de ácido salicílico, que ajuda com poros, ajuda com a luzidade, pontos negros, borbulhas, tudo. Excelente para quem tem pele mista oleosa, excelente para quem tem muita textura, muitas borbulhinhas, poros muito dilatados, pele com muitos altos e baixos, mesmo borbulhas à série. Este tónico é maravilhoso, é muito caro, mas dura um boé de tempo, até porque não é suposto de fazer em todos os dias. E este eu nunca despeço na minha rotina. Tem uma textura, este é tipo uma textura clássica de tónico, tipo aguada, eu aplico os dois com as mãos, podem aplicar com algodão ou com as mãos diretamente no rosto, eu gosto de aplicar com as mãos, mas este é tipo uma textura aguada, que rapidamente absorve na pele, e tipo não sentem nada de diferente, a não ser tipo a pele um bocadinho mais glowy. Este aqui tem uma textura mais oleosa, e há muita gente desse lado que me diz que não gosta dele por causa disso, por ele tem uma textura assim mais oleosa, mas eu não sinto que ele deixa a pele oleosa. Eu acho que isto poderá mudar muito de pessoa para pessoa, mas na minha pele eu sinto efetivamente, quando eu estou a espalhar, que é assim meio greasy, meio oleoso, mas depois dele absorver na pele, eu não sinto isso, portanto, em termos de tónico é isto. Depois passamos para creme de olhos, e neste momento eu estou a utilizar este da Bioma, que veio nas novidades de Natal da Sephora, e estou a gostar muito, vocês sabem que eu gosto muito da Bioma, eu já tive o creme de dia deles, o cor-de-rosa, o gel creme, e é excelente, é um creme que eu hei de ter sem dúvida de novo no futuro, também já tive um serum, o Brightening Serum, que é muito parecido, em termos de ingredientes é muito parecido ao serum, que eu estou a utilizar a seguir, que já vos vou mostrar, porque basicamente tem os princípios ativos que eu mais gosto, que é a acidilurónica e niacinamida, é tipo um duo, que para mim funciona muito, muito bem, eu uso este duo, esta combinação de ingredientes, acidilurónica e niacinamida, desde, sei lá, há 3 a 4 anos e adoro. Estou a dispersar, Bioma, tem produtos ótimos, e tem este, eu acho que isto é novo, este novo produto de olhos, que é o Deep Up Brightening Eye Gel, todos os produtos da Bioma, para além dos ingredientes chave, têm sempre um complexo de 3 seramidas, que são hidratantes para a pele, e este para além, obviamente, do Tricyramid Complex, tem triple e alurónico, portanto, tem 3 tipos de ácido alurónico diferentes, para hidratar a zona ocular, e também vitamina C, que ajuda com a luminosidade, ajuda não só com a luminosidade, aqui à volta, tipo, da olheira, etc, mas também ajuda com pequenas manchinhas. Gosto muito deste creme, a textura é tipo um gel, é um gel transparente, e eu gosto muito de utilizar durante o dia, ele dá para de dia e de noite, mas este é o que eu uso de dia e de noite, eu uso algo um bocadinho diferente, até porque eu gosto mais de utilizar a minha vitamina C durante o dia. Eu estou a gostar muito, leve, hidrata, deixa isto assim mais luminoso aqui para baixo, e é muito gentil, e não deixa aquela sensação pesada, para depois, depois o concilio a derrapar por cima, é ótimo. E depois, como vos disse, em termos de sérumos, eu gosto normalmente de ter um sérum, ou separados, durante muito tempo, tive ácido alurónico, e minha sinuídea separados, depois comecei a perceber que podia tê-los juntos em sérumos, o da Bayon ou o Azul, é o outro desse género, e ultimamente tenho que estar a utilizar este da Avene, porque também tem tipo, esses dois ingredientes, e eu tinha uma equipe e pensei, olha, vou experimentar, é uma boa novidade para experimentar, então este é o Avene e Alurón Active B3, sérum concentre repulpante, isto basicamente tem ácido alurónico e niacinamida, tal como vos disse, e portanto, é aqueles ingredientes que eu adoro utilizar durante o dia, e portanto, eu aplico este sérum, assim, ele é completamente transparente, parece uma aguinha, tem uma textura muito fixe, porque ele absorve muito rápido na pele, alguns sérums, às vezes ficam muito pegajosos, principalmente sérums com ácido alurónico, às vezes são muito pegajosos, e não absorvem logo na pele, ou tem que esperar um bocadinho, este absorve muito, muito rapidamente, o que é que eu faço? Para absorver melhor, tudo o que são sérums que tenham ácido alurónico, absorvem melhor se a pele tiver um tecido, portanto, antes de eu aplicar isto no rosto, eu umedeço, umedeço a pele, com este Revox, esta água, água hidratante de flor de sarjeira, mas tipo, tanto uso a água da torneira, como uso um misto hidratante, como uso uma água termal, tanto faz, o que é que eu faço? Eu borrifo isto no rosto, deixo o rosto molhado, e depois é que vou com o sérum de ácido alurónico, e nem assim na vida, já está assim por aqui, mas estou a gostar muito, e tem os 30 ml também, ótimo. E depois, outro ingrediente que eu não dispenso de manhã, é vitamina C, ora, como vocês sabem, por acaso, não sei se sabe, mas eu durante, os últimos 6 meses, tenho estado a utilizar a vitamina C da CosRx, e entretanto, tenho aqui mais 2 ou 3 vitaminas C diferentes para experimentar, embora eu adoro da CosRx, rumores andam no ar, que não é muito estável, por causa da sua fórmula, e então eu tenho aqui algumas alternativas para experimentar, para ver o que é que gosto mais. Estou neste momento, por uma questão de conveniência, a experimentar a vitamina C da Pixi, que eu tinha aqui, em espera para experimentar, e estou a gostar muito. Ainda assim, a da CosRx é o meu favorito, mas eu também tenho o da SES Derma para experimentar, e logo vos conto o que é que achei, quando acabar as cápsulas de vitamina C da Pixi. A vitamina C da Pixi vem em cápsulas, que acaba por se tornar mais estável, e então estas vitamina C serum capsules, têm 30 cápsulas. Eu estou a utilizar isto, como vos disse, por uma questão de conveniência, porque eu tenho andado a viajar, como vocês sabem, e vou viajar ainda mais, e então é muito mais conveniente para mim. Imaginem, se vou 10 dias para fora, levar 10 cápsulas do que está a levar, mais vão ser um grande, estão a entender? E obviamente, agora na grande, eu vou levar uma mala grande, mas nas pequeninas eu levo sempre, eu levo sempre mala, tipo mochilinha, e portanto isto acaba por me ser muito conveniente, e então tenho estado a utilizar a vitamina C da Pixi. Tenho estado a gostar muito, a vitamina C de manhã. Há malta que insiste que a vitamina C e a niacinamida não podem ser misturadas. Há muitos rumores na net de que não podem, mas depois, sempre que eu vou ler ou pergunto a alguém que entende do assunto, efetivamente, qual é que é a verdade. Acho que é tipo um mito, ou houve um estudo há muito tempo atrás que diz que não se podem ser misturadas nem a vitamina C nem a niacinamida, mas efetivamente, praticamente tudo o que eu pesquiso na net e sempre que eu pergunto a alguém que perceba do assunto, dizem-me que a vitamina C e a niacinamida podem ser realizadas em conjunto, portanto, é o que eu tenho feito. Na verdade, eu já falo se estava há tempo, decidi só dar um extra, falar só e disto-me mais uma vez, eu já falei distantes, mas porque surgem sempre questões sobre a vitamina C e a niacinamida, etc. Pelos vistos, é mais um rumor do que uma verdade absoluta. Anyways, funciona para mim estes dois ingredientes na minha rotina e eu adoro-vos. Ok, por fim, temos creme. Isto parece bem complexo, mas a verdade foi, limpei, pus tónico, creme de olhos, pus um sérum de hidratação com a niacinamida, a vitamina C. That's it. Isto parece sempre bem complexo e obviamente, mas não é assim tão complexo. Por fim, temos creme de dia. O meu creme de dia favorito e que eu uso, tipo, sempre e estou a utilizar há mil anos e já utilizei mil vezes, é o da Ionic. Vocês sabem que eu amo este creme, é o Centrelha Calming Gel Cream que tem Tea Tree Leaf Water também, 10%, centelha asiática também calmante, ajuda a eliminar a pele, ajuda com rugas, ajuda com a hidratação, mas ao mesmo tempo é leve e gel, também ajuda por ter a Tea Tree, ajuda com a pele oleosa. É muito fresquinho, muito rápido a absorção, muito calmante e portanto, este é o meu favorito e é o que eu uso montes de vezes. É tipo, aliás, é o que eu uso a maior parte das vezes. Ok, por fim, temos SPFs. temos também balsames de lábios, eu neste momento, para o dia, eu para a noite, eu tenho mil balsames de lábios, eu tenho na caixa, não sei porquê. Eu para a noite, tipo, vario imenso, para o dia, eu tenho estado só a utilizar este Tripeptide, este é novo da Inkey List. Eu comprei este, porque estou a experimentar, porque vi a Soph, a Soph Does Makeup, Soph Does Life, falar disto e o James Wells também e então, de dia, só tenho a utilizar este. Vocês vão perguntar, não há de dar alguma diferença? Nem por isso, sinceramente. Este é o novo balsame da Inkey List, que é o Tripeptide Plumping Lip Balm. Plump e hidrata, faz um efeito plump e hidrata instantaneamente os lábios. O que é que ele promete? E por isso é que eu estou a utilizá-lo sempre durante o dia, embora seja dos que eu menos gosto em termos de sabor, porque é tipo sabor químico e eu gosto de balsames, hoje em dia eu gosto muito de balsames que tenham um saborzinho fixe, tipo Lanage, tem um saborzinho bem fixe, Glossia tem um saborzinho bem fixe, o da Evolome também. Então eu tenho vários que gostam muito mais do sabor, mas durante o dia tenho estado a fazer este porque ele promete, e é por isso que toda a gente anda louca com este balsam, ele promete em duas semanas fazer os lábios não só mais tipo brilhantes e mais hidratados e tudo, mas promete fazer tipo um efeito bem pleno. Reparem aqui nas promessas, por isso é que eu tenho este, eu acho que é por isso que eu tenho guardado a caixa. Estão a ver? Ele promete em duas semanas passar disto para isto. E é tipo, eu não preciso de lábios maiores, eu sei, mas ao mesmo tempo, um lábio pleno tem sempre melhorar, certo? E tipo, quando se mete batom ainda fica com melhorar. Portanto, já, tenho que estar a utilizar este durante o dia. Depois de fazermos isso aqui em Tarotin, meto este Tripeptide. Tem 6% de Tripeptide Complex, que ajuda a dar aquele efeito mais definido e pleno para os lábios. E tem 2% de esferas que preenchem o lábio e também preenchem com ácido hialurônico para preencher linhas e finas. Linhas e finas rugas. Era isto que eu queria dizer. Não tem fragrância, mas tem um sobrecimo meio químico que eu não adoro. Mas bem, tenho que estar a utilizar este durante o dia. E o último passo, obviamente, é proteção solar. Já sabem que proteção solar é o passo mais importante na nossa skincare routine. Eu tenho mil protetores estelares. Eu tenho um vídeo só de protetores estelares. Portanto, eu vou-vos pôr esse vídeo aqui para vocês verem porque eu tenho literalmente mil protetores estelares. Eu vou variando. Eu sei, não se deve ter tantos protetores estelares abertos, mas tipo, eu sou boa entusiasta do skincare e gosto bem de protetores estelares. E estou sempre a experimentar protetores estelares. Curiosamente, a maior parte deles coreanos, que são os melhores. Portanto, vou variando. Vou variando dependendo das texturas que eu procuro naquele dia. Se quer algo mais glowy, se quer algo mais hidratante, se quer algo mais fino para debaixo da maquilhagem, o que for. Dependendo do meu dia. Posso dizer os meus favoritos. Os meus favoritos são o Super Goupen de Sint Sunscreen. Este é, assim, o mais caro de todos, mas é ótimo porque é transparente. Faz aquele efeito preenchedor de pós. É ótimo, ótimo, ótimo. Depois, o Ionique da linha do creme. O Centella Calming Daily Sun Cream. Hidratante, calmante, fininho, SPF 50. É top, top, top. E depois, obviamente, este é tipo um old favorite que eu já falo há bom tempo, que é o The Beauty of Josson, que é o Sun Relief Rise and Probiotics. Já não tem muito o meu como vem. Está bem magrinho. Bem hidratante, bem fininho também e também gosto muito de um buzinho. Este aqui é tipo para quem quer o SPF mais transparente e mais gel de sempre. Sai tipo um gel. gel azulado, transparente. Parece tipo uma água, uma geleira água e desaparece por completo na pele. É tipo top, top, top. É mesmo para as peles que querem sentir menos de tudo sempre. Estes, acaba por ser um bocadinho mais hidratantes. Este é o que se sente menos e este é o que é melhor debaixo da maquilhagem. Portanto, acaba por ser estes os meus favoritos, mas eu tenho tipo mil que adoro e em stick, em líquido, em mais aquoso, mais cremoso. SPF é tipo o produto mais importante e fico com a minha pele preparada e pronta para o dia. E pronto, este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como já vos disse no início, isto é o que funciona para mim. Eu acho que a minha pele está com um aspecto saudável, está bonita. Eu já fiz estes produtos todos. Então, são neste momento 10 da manhã. Portanto, eu já fiz a minha skincare routine toda antes de fazer este vídeo até e a minha pele está com este aspecto. Eu acho que está bonita. Estou com uma pele com um aspecto saudável e eu sinto-me bem. Portanto, olha, é o que funciona para mim. Espero que tenham gostado. Espero que tenham retido alguma coisa deste vídeo e obviamente quero saber em baixo nos comentários todas as vossas opiniões sem serem tipo mauzinhas. Tipo, se eu disse alguma coisa errada, digam-me, corrijam-me, mas de uma forma educada e deem obviamente dicas de produtos e digam o vosso tipo de pele. Digam-me assim tipo qual é que é o produto que vocês mais gostam da vossa skincare routine de manhã e qual é que é que acham que eu devia mesmo experimentar. Bora partilhar dicas de skincare em baixo porque há muita gente desse lado que é super muito mais entendido do que eu da matéria e é sempre bom ter skincare de chats convosco. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. não se esqueça de subscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo.